O presidente americano Donald Trump e o presidente francês Emmanuel Macron se encontraram nesta terça-feira em Londres. Mais cedo, Trump afirmou que considerou ofensiva a declaração de Macron de que a OTAN estaria em estado de morte cerebral. O francês manteve suas declarações horas antes da cúpula da organização na capital britânica. Minha declaração provocou a reação de muitas pessoas, mas eu a mantenho. Macron criticou a OTAN após a ofensiva de Ankara na Síria sem qualquer consulta a seus aliados, mas com o consentimento de Trump. Também lamentou que as duas últimas cúpulas tenham sido exclusivamente dedicadas a como aliviar o custo financeiro para os Estados Unidos. Paris e Washington vivem um momento de tensões comerciais depois que os Estados Unidos ameaçaram aumentar as tarifas sobre produtos franceses em retaliação ao imposto francês ao setor digital. Tchau, tchau. 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 O que é isso?